Eu recebi esse convite da revista Caras para vir aqui para Nova York, no castelo. Adorei, encontrei pessoas maravilhosas, fui tratado com muito carinho. Estou muito feliz e agora vou para Manhattan assistir as festas e os espetáculos. Eu fiquei muito feliz, foi uma experiência, foram festas e encontros maravilhosos, me diverti bastante. Queria deixar um beijo e o meu depoimento carinhoso aqui pelo carinho que eu recebi. Um beijo para todo mundo.